Meu irmão, minha irmã, sou o Padre Clebson e quero chegar até você com este pequeno vídeo para agradecer, agradecer por tudo que você tem feito pela nossa paróquia, pela nossa Igreja Catedral. São dois anos que a nossa Igreja Catedral está fechada, passando por uma grande reforma. Muito já foi feito, mas muito mais precisa ser feito por este patrimônio que é o coração da nossa cidade de Propriá, mas é a Igreja Mãe da nossa Diocese de Propriá. Por isso, além de agradecer, eu quero pedir a você que possa nos ajudar na realização do Show de Prêmios em prol da reforma da nossa Catedral. O Show de Prêmios será dia 2 de setembro próximo, a partir das 16 horas ali ao lado da Igreja Catedral. Cinco prêmios oficiais para aqueles que vão concorrer, que podem comprar a nossa cartela no valor de R$ 20,00. Nós temos um carneiro, o primeiro prêmio, o segundo prêmio nós temos um tanquinho, o terceiro prêmio uma poupança de R$ 500,00, o quarto prêmio um boi de 21 arrobas e o quinto prêmio a uma moto pop, além de vários prêmios extras. Custa R$ 20,00 a cartela, eu peço a sua ajuda, peço a sua colaboração, peço que também você divulgue para que tantas outras pessoas possam ajudar, participar e o quanto antes a beleza da nossa Catedral de Ocesana possa voltar a reluzir. Procure a secretaria da nossa paróquia, grupos, movimentos, pastorais. Aí no vídeo está aparecendo o Pix que você pode ajudar. Muito pode ser feito se você estender a sua mão e nos ajudar. Que Deus abençoe você, que Santo Antônio, padroeiro da nossa Igreja Catedral, possa derramar uma chuva de bênçãos e de graças na sua vida. Deus abençoe. Vem participar conosco do show de prêmios em prol da reforma da nossa Igreja Catedral.